GR é meu mapa Na farmácia tem verdinho, ok, ok Quando eu voltar tem verdinho pra você Se eu precisar, vou roubar o Matoê Tem dinheiro pra caralho, muito bom saber Se um dia eu precisar, roubar o Matoê Vou, vou, vou Pode gritar, ele não é o dono do Mirambu, rapaz Pando em ferido Quando o nervosismo, quando o cinismo Ele bate logo nessa porta Me explica, me explica O que agora é o que te incomoda Então você vai ter que me entender Como o rap, que ele é mais sério Que pena aqui, sem maldade, parece ser sem andade E essa farmácia não vendisse remédio Realmente pra ansiedade, essa aqui é a verdade Deixa eu te explicar Quando eu senti ansiedade, percebi que podia me curar Mas a questão não é respirar Deixa eu explicar pra você A ansiedade me tornou o pior No melhor eu fiz o R.A.P No melhor você fez R.A.P Isso o que entende perante é essa lástima É assim que você tem que aprender Suar, no outro escorre suas lágrimas Então você vai ter que ver como é que já manda Batada sem a brincadeira É uma guerra na trincheira Seja mais velocista na piscina inteira Só que eu sou como Maquiavel E é por isso que não é inteligente A ansiedade ela vem do futuro Do que sofrer no futuro Tá no presente Essa aqui é a parada Mostra que agora a rima é improvisado O que adianta eu sofrer no futuro Sendo que eu trago tudo arrombado Então agora você não consegue Você não tem essa escolta Igualzinho ao Maquiavel Quando olha pro abismo ele te olha de volta Então você vai ter que ver como é que já faz Como a rima que embrasa E no final o seu egocentrismo Igualzinho ao Ica no pé de suas asas Isso não é Maquiavel Isso é Nietzsche E rimando você é um cuzão Cacho no pitch agora mostrando que você é um camelão Isso é Nietzsche e cuzão Vou te mostrando que uma verdadeira encarei O abismo ele me encarou No algo em tua carada botei na coleira Não engatou logo o encarado E você colocou logo na coleira Que adianta você tá brincando Com a rimaidade de outra maneira Então você vai ter que ver como é que já faz Agora eu mato o morro É igualzinho um cachorro Que tá chorando no portão Lágrima de socorro Lágrima de socorro Só que eu te mostro a verdade Agora eu entendi como que é que funciona Quando se brinca com a liberdade Sendo que liberdade é brincadeira Vou te mostrando que você é cuzão A liberdade é uma ilusão Pois até a liberdade vira uma prisão É isso, um aplaudiado muito mais A gente se roda aí Oi família, por favor Querem que a gente se mexe no geral Pra não conversar perto da roda, mano E pouca pessoa prestando atenção Isso atrapalha conversar perto da roda, mano E chega aí pra preencher o Brasil, por favor Certo? Corne de rimas Quem achou que meu mano Tassi foi o superior Faz muito barulho Diferentemente, mas não menos importante Quem achou que foi o meu mano Fawzi Faz muito barulho Faz muito barulho Pra confirmar Hã? É isso Você quer dizer que será a opinião de ninguém Mas eu acho que... É isso, mano Quando o MC reconhece, essa é a ideia mesmo Tassi 1x0 em tudo que foi Oh família, mais ânimo Tudo que foi Volta! 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 A briga da minha irmã tá batatua Só que você não vai entender Que não é minha frente você é réu Só uma árvore que cria raízes do inferno Consegue entender como é crescer pro céu Eu entendi como que manda toda essa frase Entende logo toda essa rima Que você tem que ver como um encade Pra você aprender a crescer pra cima Mas no final de toda sua fase você não mostrou que não é o Vaticano Então é Mario no plano, pra subir pra cima e fazer os três de putano Esse cara não se comporta, quer sair, abre a comporta Realmente tem como crescer, mas crescer sem suporte, sua estrutura é torta Essa aqui é a parada, não entendeu como sua postura Agora você vai entender que quando eu queimo é para com bala na agulha Tipo torta você se comporta, saca minha ponte e você analisa Se eu crescer com a postura torta, me chamem de torre de pisa Então você vai logo que aprender, como é que manda logo com o holiseu Então a rima que você corroeu, o rato roeu, a roupa do coliseu Realmente tô entendendo, só que sua quima não tem viagem Como se fosse a torre de pisa, só que sua quima não tem mensagem Eu pisei na torre de pisa, pisei em você, entendi a mensagem Que quando eu pisei na torre de babel, não consegui entender outra linguagem Então é assim que funciona logo essa torre, essa maratona Quando os deuses queriam falar mais alto, a gente começou a falar outro idioma Então você vai ter que entender, como é que a rima que eu desce pro réu Pra entender o bruto do inferno, e desce pro ferno, pra desce pro céu Realmente consigo entender, só que rimando eu sou verdadeiro Mesmo a gente sendo brasileiro, o brasileiro não entende o brasileiro Essa aqui é a parada, até porque, rimar agora é embaixo O que adianta eu entender você, se a gente nem entende com o que nós mesmos passa Realmente tem mineiro Realmente tem logo mineiro, tem logo sulista, tem logo paulista Tem logo o carioca, que a gente não tem de nossa própria gira Sabe o que isso acontece? Eu vou mostrando pra você, como um vestido inteligente Sabe por que a gente não se entende? Se chama colonização diferente Muito barulho pra esse round aí, família, por favor É isso, porno de rimas, quem achou que o meu mano pauzinho foi superior, faz muito barulho Diferentemente, mais ou menos importante, quem achou que foi o meu mano tais, faz muito barulho Pra confirmar, grita em alto e pra um só, barulho com o meu mano pauzinho E aí, família, pra confirmar, barulho pras rimas do tais É isso, prosperidade, paz de mulher e pros homens Bora o que, louco? E aí, família, e aí, Marcel, tem diferença que eu tenho com você Se eu tivesse aceitado mesmo, tá ligado a atenção E aí, um copo na batalha, família, por favor, pra todo mundo que tá aqui, levanta as suas mãos, mano Vamos lá, papo reto Na moral, família, vamos lá, galera E aí, gente, é essa feira, mano E aí, gente, pode passar o cão grito Pode puxar Pode puxar Pode puxar Pode puxar Vai, vai, praia Uou, 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 uou É, mano, uma boa noite, mas vem na vibe, vamos matar mesmo, ó Vai, bota pra arrombar Aquele lá, cara, eu tô chapado, caralho É isso que eu gosto, vai Vai, papo É cantinho do vale, corote, o cutê, que o que vocês querem ver? Sangue! Eu roubaro o meu corote, me devolveram o que vocês querem ver? Sangue! Alho! Uou, 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 uou Uou, 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 uou Porque aprendi que nós é MC, negócio, negócio, amizades a parte Amizade a parte, só que me mano, você é o que aguenta Você é o X9 que não se inove, não tem amizade entre Goku e Vegeta Essa aqui é sua parada Sua parada foi solicitada Não tem rivalidade entre Goku e Vegeta perante essa fita Você vai ter que entender como que essa batalha já tá bem servida Você é o Goku e eu sou Vegeta e sem insensatez Você abandona seu filho logo pra teinar Acompoi minha mulher na minha gravidez Não abandona meu filho, só que eu te mostro que nessa você não tem compromisso E mano, no capo você é omisso E é por isso que quando eu quimo é sobre isso Eu sou do cara que é servente e você é do cara que não tem serviço Não é o cara que não tem serviço Você tem que ver, por isso que é o compromisso Até o servente desse pedreiro tem participação da obra disso Então você vai ter que aprender essa batalha que eu mando esse frio O pedreiro que luz se glorifica com essa poluna que eu construí E ae pedreiro paga o que me deve que ficou em débito Eu fiz a obra, cê não fez nada e nem quis colocar o meu nome no crédito Essa aqui é a parada Até porque rimando num atura Você é do cara que esquenta a marmita enquanto os filhos aumentam a coluna Mão, tô esquentando a marmita porque a gente é filho de senhor E a gente não pode passar fome, a gente também é o trabalhador Essa aqui é a batalha Cê não consegue, você é um cuzão Jamais na minha vida que eu vou passar fome pra enriquecer o bolso de patrão Foco na votação, corda de rimas Quem achou que meu mano pauzinho foi superior faz muito barulho Diferentemente barulho pras rimas do meu mano tá As pessoas precisam, bota a casa E aí Obrigado.